A Semana do Empreendedor vem consolidar todo o trabalho do ano que a Regional faz, no qual a gente presenteia os empreendedores e os empresários da região com uma programação especial de consultorias, de cursos e já apresentando a programação 2018 para todo o empresariado. Dentro do campo da inovação, a gente tem, além dos cursos e as consultorias, os programas do Sebrae de Startup, incubadoras, que a gente tem aplicado aqui na região. Dentro da questão de gestão, a gente tem os nossos cursos e os nossos programas setor segmento. Então, nós temos programas na área de alimentação fora do lar, na área de turismo, na área de vestuário ligado ao comércio. Então, são vários programas que o empreendedor pode estar participando e pode estar aderindo. E também a gente tem aqui o nosso atendimento, tanto aqui na regional, na sede da regional em São José, quanto nos nossos Sebrae Aquis, nossos postos de atendimento em toda a região, no qual o empreendedor pode ir lá tirar uma dúvida pontual sobre finanças, marketing, com o atendente e com a nossa equipe de consultoria. Eles recebem tanto no atendimento presencial, nos nossos escritórios, nos nossos postos de atendimento, como online, pelo nosso site, pelos nossos cursos de EAD, ou pelo nosso 0800, ou também pelo nosso veículo móvel, que é o Sebrae Móvel, que percorre toda a região. O empreendedor tem que avaliar o seu modelo de negócio, a sua proposta de negócio, e avaliar se tem oportunidade para aquela ideia. Então, o que a gente sugere é que ele modele bem o seu negócio, modele bem a sua ideia. A gente tem programas para isso, como o Canvas, que ajuda a estruturar essa questão da ideia. Tem outros cursos de plano de negócio. Então, é isso. O incentivo é que o empresário exercite um pouco mais a sua ideia no papel, fazendo exercícios, conversando com futuros clientes, e o Sebrae pode ajudar ele nessa estruturação. Nossa, a minha expectativa é, assim, 100%. E o Sebrae, não só por ser gratuito, pelos horários serem bem flexíveis também. Nossa, assim, eu acho que vai superar todas as minhas expectativas. O Sebrae está me ajudando desde, assim, de começar, entre aspas, a legalizar a minha empresa, até realmente administrar, né? Como é o curso que eu vim procurar hoje, que é o fluxo de caixa. Até o dia a dia ali, ele também está entrando e me ajudando nessa parte, né? Desde fundar até trabalhar ali no dia a dia, administrar realmente, de fato, assim, né? Eu acho que o Sebrae tem um papel muito grande, não só na nossa empresa, mas como qualquer empresa hoje que venha buscar o apoio do Sebrae. É uma instituição muito forte e é saudável essas parcerias. E, no nosso caso, está ajudando desde fazer todo o planejamento inicial, até cursos como esse, para o nosso dia a dia da empresa, para a gente poder atuar da maneira mais correta possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí